Então vamos lá começar a nossa querida aula aqui, que é como fazer e postar imagens em 360 graus e você gerar essa nova experiência para o seu cliente. Olha que bacana, imagine a cara do seu cliente, do seu professor, se você chegasse lá tirando onda com a renderização desse gênero. Mas vamos lá, como fazer e postar, fazer e postar, porque não adianta fazer, você tem aquela imagem em 360 graus, mas não sabe como é que você posta ela em 360 graus, é importante aqui. O primeiro passo é você ter a sua modelagem aqui bonitinha. Eu vou fazer aqui do ambiente interno, tá? Então aqui eu tenho o ambiente fechadinho, pode ser de ambiente externo também, pode ser um 360 de ambiente externo, tanto faz, a lógica vai ser literalmente a mesma. E uma dica que eu já te dou, que é a seguinte, como ele é um render de 360 graus, você precisa ter o seu ambiente todo fechadinho, todo modelado, em todos os cantos, todos os detalhes, a porta, se tiver porta, a porta fechada, para poder não abrir para o infinito, né? Se a porta tivesse aberta, ia se deparar com o nada. Então, aí você precisa ter o ambiente todo fechadinho, no caso de cenas internas, tá? E aqui, no caso de cenas externas, você precisa ter todo o contexto de vegetação, outros blocos de casa, para poder mostrar que, em 360 graus, o contexto do ambiente. Mas geralmente, esses 360 graus, eu vejo mais essas pessoas fazendo cenas internas, principalmente para mostrar toda a questão espacial do projeto. E quando você entra na cena aqui, assim, apertadinha como essa, às vezes você tem dificuldade, você fica passando, assim, ai, nossa, isso me dá uma raiva. A gente sai se mexendo, o negócio pega aqui, você quer pegar um ângulo, o negócio vai, é horrível. Então, uma dica que eu te dou é a seguinte, você vem aqui, em visualizar, depois vem em barra de ferramentas, e vai abrir essa nova janelinha. Aí, aqui, você procura por essa opção aqui, chamada câmera. Foi. Você procura aqui por essa barra chamada câmera, ativa ela. Quando você ativar ela, você vai se deparar com essa barra de ferramentas daqui, certo? Uma vez que ela estiver ativada, você vai encontrar aqui no final dela um olho e um sapatinho. Essas são duas opções muito boas para você usar em ambientes pequenos. Por quê? Eu, geralmente, clico no sapatinho. Uma vez que eu clico no sapatinho, aqui o ícone do sapatinho aparecendo. Aí, quando eu clico no scroll do mouse, scroll é a bolotinha. Aí, eu consigo rotacionar o ambiente, é como se eu tivesse criado um eixo, como se eu estivesse em pé mesmo, e eu estivesse só rodando a minha cabeça. Então, fica mais fácil me movimentar dentro do ambiente pequeno. Que é diferente do Orbit, do SketchUp, que ele faz essa rotação que muitas vezes faz a gente se bater aqui nas paredes, tá? Então, é uma dica bem legal que eu sempre estou usando aqui, é esse sapatinho com o olho. Uma vez que você consegue se movimentar aqui com facilidade dentro do seu ambiente, o que você precisa fazer? Encontrar o eixo para fazer sua renderização em 360 graus. porque é exatamente nesse eixo daqui. Ah, eu quero fazer voltado um pouco mais para a esquerda, quero fazer em cima da cama, quero fazer aqui colado. É importante você deixar mais ou menos centralizado, tá? Centralize a sua câmera mais ou menos no meio do ambiente para poder você conseguir fazer uma renderização em 360 graus mais interessante. Então, literalmente, esse vai ser o resultado que você vai ter, só que renderizado. Você vai conseguir olhar para cima, para baixo. Então, você vai posicionar sua câmera aqui bonitinha, internamente, no eixo, que vai acontecer a renderização em 360 graus. Imagine que você, literalmente, tivesse em pé com a câmera aqui. Então, passo 1 para você fazer, faça o render em 360 graus. Como é que você faz isso? Você vai entrar no Asset Editor. Você vai entrar aqui. Deixa eu ver se o negócio vai funcionar. Asset Editor. Funcionou. Depois que você entrar no Asset Editor, ele vai estar, geralmente, com essa aba aqui aberta. Você vem nesse painel das configurações, tá? Então, Asset Editor. Asset Editor, painel das configurações. Aí, você vai na aba de câmera. Que aba de câmera é essa? É essa daqui. Você vai ampliar essa aba da câmera. Você vai encontrar aqui Type, que é o tipo de câmera. O V-Ray é um simulador de realidade. Então, ele fotografa os ambientes para você. Então, ele tem uma aba aqui, só de configurações de fotografia. Então, depois que você foi em Type, câmera Type, você vai escolher essa opção VR, Spherical. Vem aqui, Type, está Standard, deixa ele normalmente, mas quando você quer fazer o 360, você escolhe esse VR, Spherical Panorama. Olha que interessante. Vou abrir essa outra aba, chamada Render Output. Veja que ela tem essa proporção atual de 4x3. A proporção dela daqui. Mas, então, observe que aqui você tem esse 4x3. Quando eu mudar aqui o tipo da câmera, olha o que vai acontecer aqui embaixo. Vou vir aqui, mudar para VR Spherical, olha o que vai acontecer aqui embaixo. Mudei. O que foi que aconteceu aqui embaixo? Essa proporção, ela virou 2x1. É automático. Toda renderização que você for fazer em panorâmica é automático. É importante você ter esse aspect rate em 2.1. É automático. Então, você nem precisa se preocupar. Só estou te mostrando que existe essa proporção. A altura, a largura é o dobro da altura. É sempre assim. E aí, eu recomendo você colocar no menor valor, 1.500. Nessa parte aqui do Output. Output está logo abaixo de câmera. Se vocês quiserem, eu repito aqui o passo a passo, bonitinho. Mas, então, aqui está. É bem simples, vocês estão vendo. Você vai, abre o Asset Editor, vai no painel das configurações, aba de câmera, câmera type, VR Spherical. Na aba Output, coloca 1.500 no menor. No menor. Vocês querem que eu repita? Quem quiser que eu repita o passo a passo, bota a hashtag repete para poder eu saber. O pessoal está aqui pedindo para repetir. Vou repetir, então. Tá. Olha só. Vamos lá. Vou zerar tudo. Puf, voltar tudo como se fosse antes. Primeira dica que eu te dei foi olhar o sapatinho. Isso aqui, acho que está claro para vocês, né? Vem visualizar, barra de ferramentas. Adiciona aqui a opção de câmera, para poder você habilitar a barra de ferramentas de câmera. Habilitou. Aqui no finalzinho você vai ver o olhinho e o sapatinho, que eles fazem o favor de quando vocês estão em ambientes pequenos e apertados, você consegue rotacionar. Eu gosto de usar muito sapatinho. e clicar no orbit aqui do scroll, no scroll do mouse. É como se você estivesse rotacionando a sua cabeça. Em seguida, você coloca a sua câmera no centro do ambiente, mais ou menos na altura dos olhos, e começa o processo de fazer a renderização. Como é que você faz? Você vai abrir o Asset Editor. O Asset Editor é aberto nessa barra de ferramentas V-Ray para SketchUp, clicando no primeiro ícone. Quando você abrir, vai aparecer aqui a relação dos painéis do SketchUp, do V-Ray. Você vai clicar no último painel dele, que é o painel das configurações. Clicou nele, certo? Até aqui está beleza. Posicionou a câmera no centro do ambiente, abriu o Asset Editor, abriu aqui nas configurações. Em seguida, você vai buscar, você vai usar essas duas barrinhas aqui. A de câmera e do render output. A primeira é a de câmera. Você vai ampliar a aba de câmera. Em seguida, você vai buscar mudar o tipo da câmera, porque aqui é um tipo tradicional. Você quer que ele fique em 360. Então, você pega esse tipo e muda para Spherical Panorama. Club Map, esquece aqui. Spherical Panorama. Meio óbvio. Quando você faz isso, você abre agora essa barra do output, e você pega na parte onde tem o menor valor, onde tem esses dois números, você pega onde tem o menor valor, e coloca 1.500. Esse é o passo a passo inicial para você realizar o seu render. Então, você clica no botãozinho de renderizar. Uma dica, se o seu render estiver com esse Progressive... Ixi, não ficou bem quadrado. Se o seu render estiver com esse Progressive aqui, habilitado, desabilite ele, tá? Não é muito bacana ele ficar habilitado, não. Desabilite ele, e coloca aqui no Global Illumination, aqui embaixo, se tiver Brute Force, você muda para Light Caché. Repetindo. Se o Progressive estiver habilitado, você desabilita ele, e aqui, nessa aba do Global Illumination, nessa segunda parte aqui, você coloca Light Caché. Vai ser melhor você renderizar assim. Tá? Pronto. Vou apertar no botãozinho do render, e a gente vai renderizar a imagem agora. Vocês vão ver como é que fica muito louco. Olha que bacana. Uh! A nossa imagem sendo renderizada em 360 graus. É assim mesmo que é para ser, tá? Eu vou só ajustar ela aqui no Frame Buffer, para que ela fique mais bonita. O que é esse Frame Buffer? Quando eu desabilito ele, e aperto, ó, vou explicar aqui para vocês. Como é que funciona aqui o Frame Buffer? Quando eu estar renderizando, algumas vezes você vai ver alguns ambientes que, alguns pontos da cena, vai estar com a luz estourada. Observe aqui. Aqui provavelmente vai estar com a luz estourada, aqui provavelmente vai estar com a luz estourada, mas no geral, o ambiente está com a luz legal. Quando esse tipo de coisa acontecer, não se desespere, porque você tenta diminuir a intensidade da sua luz, e o ambiente fica escuro. Aqui não fica estourado, mas seu ambiente fica escuro. Aí você aumenta a intensidade, o ambiente fica bom, mas aqui fica estourado. Isso acontece muitas vezes quando a gente está fazendo renderizações, principalmente noturnas. Como é que você resolve quando você tem áreas pontuais que estão com a iluminação estourada? Você abre essa janelinha do Frame Buffer, que é clicando aqui, que se abre, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Na aba principal aqui do Vray for SketchUp, você pode clicar nessa aba daqui, nesse ícone daqui, que você vai abrir a janela do Frame Buffer, ou abrir no Asset Editor, a mesma coisa, você clica aqui. Aí você abre o Frame Buffer, e você vai se deparar com a sua renderização com alguns pontos estourados. O que é que você vem fazer? Você clica nesse primeiro ícone, clicou aqui no primeiro ícone, vai abrir uma nova barra aqui na lateral direita. Um local que é praticamente obrigatório de todos os meus renders é ativar essa opção aqui chamada Exposure. Uma das aulas que eu vou dar aqui na maratona vai ser só sobre esse Vray for Me Buffer, e aí eu vou falar várias dicas bem legais para vocês. Mas se você ativou aqui, hoje eu estou dando só um apanhadinho, você ativou aqui essa parte do Exposure, e você clica para poder abrir essas opções. Tem essa opção maravilhosa chamada Highlight Burn. Eu quero que vocês observem esse ponto daqui e esse ponto daqui. Fique olhando para eles. Eu vou pegar esse Highlight Burn, vou pegar essa setinha, vou virar para a esquerda. Olha só o que vai acontecer. Fique observando aí. Vou pegar aqui, ó. Vou fechar, puxar, puxar. E olha o que aconteceu com a minha cena. Melhor ainda. Uma forma de você fazer isso de forma mais profissional ainda é habilitando esse segundo ícone aqui. Você habilita ele. Aí você vai se deparar com a cena toda colorida. Gente, eu acho que 1.500 vai ficar demorando muito aqui para a gente. Eu acho que eu vou diminuir. Eu vou terminar essa explicação com a renderização menor. Imagine. A live tem 40 minutos. 20 minutos só de renderização. Mas quando vocês forem renderizar no seu, você coloca aqui esse tamanho. Vou botar aqui 800. Vou botar 800. Vou botar 500. Vai ficar com a baixa resolução. Mas pelo menos vai ser rapidinho. Para poder a gente adiantar na live. É importante vocês entenderem a lógica e quando vocês forem fazer o renderização final de vocês, vocês colocam com 1.500, tá? E outra coisa. Para você fazer o render em 360, o seu 3D já precisa estar configurado. Você não vai evitar de ficar fazendo teste de material nem de iluminação com essa cena em 360, tá? Para fazer teste, você volta para a câmera tradicional aqui. Você volta aqui para a aba da câmera e seleciona Standard de novo. Então aqui... Ah, pronto. Vai ser bem mais rápido agora. Aí tá. Você abriu essa aba daqui do lado e habilitou esse segundo ícone para ficar esses pontos coloridos. Esses pontos coloridos é sinal de que existem luzes estouradas. Você pega o Highlight Burn... Olha o colorido sumindo. Quando o colorido sumir todo, é o sinal que toda a sua iluminação foi equalizada e a gente não vê mais aqui a luz estourada. Vou clicar aqui novamente para poder desabilitar esse Force Color Map, que é o nome dessa configuração. Pronto. Aqui eu já tenho minha iluminação mais equalizada. Se vocês notarem... Tô aumentando um pouquinho o contraste dela aqui. Se vocês notarem, ela tá meio amarelada. Eu quero que ela fique mais neutra. Existe essa outra opção chamada White Balance, que é a balança do branco, que eu vou habilitar. Quando eu puxo essa ponta aqui toda para o azul, olha como ele fica com o tom amarelo. Quando eu puxo para a esquerda, olha como ele fica com o tom mais neutro. Olha que interessante essa configuração. Você quer um ambiente mais amarelado, mais neutro. Ele atualmente tá assim. Assim, eu quero ele trazer com uma tonalidade um pouco mais neutra. Mas não tanto, também não é azulzão assim, né? O quarto tem que ter um ambiente mais aconchegante. Aqui ficou bacana. Então, vocês observam que aqui do lado, você pode brincar com a pós-produção aqui dentro da sua imagem de forma simples. Usem com passimônia, tá? Essas opções. Mas o Highlight Burn é lei. A gente usar. Esse render 360 é ideal para fazer em todos os cômodos. Você pode fazer em qualquer cômodo que você desejar. Sala, cozinha, quarto, área de serviço, varanda, lavabo. Enfim, não tem regras. Você pode fazer em qualquer lugar. O que quer dizer luz estourada? Vou te mostrar agora o que quer dizer luz estourada. Luz estourada é isso. Você olha para o seu render e você vê que a luz estourou. Existem luzes estouradas mais sutil. Você vê que aqui a luz só estourou nesse pedaço. Luz estourada é quando ele fica com esse branco assim, com essa... A luz literalmente explodiu nessa área e ela ficou mais branca do que deveria. Para poder resolver esse tipo de problema, porque fica... Na imagem ela fica meio estranha com isso. Você pega o Highlight Burn, ó. E aí você remove essa luz estourada. E aí quando você olha, olha como ficou mais neutro, mais realista, mais bonito quando você remove essa parte da luz estourada. E, né, quando você vai colocar a câmera VR esfera, que você desativa o progressivo. Por quê? No render, qual a diferença do progressivo ou não? Fernando, eu tenho uma aula explicando detalhadamente a diferença do progressivo para o outro. Aqui no meu canal. Então, eu não vou me estender sobre isso agora nessa aula, mas basicamente é uma recomendação minha, porque o progressivo não tem a qualidade tão boa, pelo menos eu não gosto de renderizar nele. Eu acredito que quando eu desabilito ele, ele cria esses quadradinhos aqui, que são os buckets. Eu gosto muito mais de renderizar pelos buckets. Eu acredito que a imagem fica com menos ruído e fica mais limpa, né, do que quando a gente renderiza com progressivo. Isso para qualquer tipo de render. Não é só o 360 não, tá? Recomendo você desabilitar o progressivo. E aqui, nesse Globo Illumination, sempre manter essa opção do Light Cachê. Isso foi um bônus que eu dei para você. Um conteúdo bônus aqui para essa aula. Assim como daqui da luz estourada. Enquanto a gente estava fazendo tempo aqui para renderizar, decidi falar isso aqui para vocês. Uma vez que você esteja com o seu render 360 renderizado, tem um fato muito importante aqui para vocês prestarem atenção. Agora você vem para o passo 2. Passo 1, você renderiza seu ambiente centralizado dentro dele. com esse passo a passo que eu repeti aqui. A segunda parte que você... A gente não vai passar 2 não. Ainda está no passo 1. Você precisa salvar a imagem em JPG. Isso aqui é muito importante. Acho que eu vou botar aqui em vermelho. Vermelho, negrito. Vou aumentar o tamanho. Salve a imagem em JPG. É fundamental. Senão você não vai conseguir ter a sua imagem no formato correto para poder apresentar em 360 graus. É fundamental você fazer isso. Como é que você faz isso? Na hora que você renderizar, você clica aqui nesse disquetinho. Tem gente que nem sabe o que é disquete, mas tudo bem. Aí aqui, aqui está o tipo. Você não seleciona esse PNG. É importante você selecionar o JPG. JPG. Isso é fundamental para o sucesso do seu render 360 graus. Muita gente se bate, se esquece por causa disso. Então, uma vez que você se salve nesse formato 360 graus, vou salvar aqui. Ele vai estar aqui na minha imagem. Massa aí! Não vou apresentar assim para o meu cliente, não. Você vai fazer ele realmente ficar imerso dentro do ambiente. Como é que você faz isso? Aí entra o seu segundo passo. Isso também é fundamental. Todos esses passos são importantes para que você consiga realizar aqui o seu render 360 graus. Com sua imagem JPG salva, você vai clicar em cima dela com o botão direito do mouse. Em seguida, você vem em propriedades. Vai abrir essa nova janela. Clique com o botão direito em cima da imagem. Cliquei. Vá em propriedades. Vá em propriedades. Cliquei. Depois, vá em detalhes. Cliquei. Mude. Isso é para você mudar aqui. Você vai descer aqui a sua câmera. Só que você vai em fabricante de câmera. E foi até importante. É câmera, não é lente, tá? Câmera, câmera, não é lente. Fabricante da câmera. Você vai digitar exatamente assim, com letras maiúsculas e minúsculas, o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Ricó. Fabricante da lâmpada, da câmera. Você vai colocar Ricó, tá? Embaixo, logo embaixo, modelo, modelo da câmera, você vai digitar Ricó, Teta, S. Maiúsculos e minúsculos. Mas anotem aí. Ricó, Teta, S. Anotem maiúsculo, minúsculo, anda onde tem que ser em cada um. Pronto. Então, no modelo de câmera, vou botar aqui Ricó, Teta, S. Ricó, Teta, S. Teta é ótimo. Ricó, Teta, S. Pronto. Depois que você fez essas modificações, você aperta OK. Agora, vem o seu terceiro passo, que é o passo da publicação. Você vai escolher onde você quer publicar. E aqui está a grande parte que eu acho genial. Porque teve um tempo que só se podia colocar essa imagem online. Ou seja, se você não tivesse internet, você não conseguiria apresentar para o seu cliente. Agora existe a opção de fazer offline. E eu vou mostrar as duas. Online, você existe essas duas opções aqui que eu recomendaria. O Facebook e a EasyPano. No Facebook, você, uma vez que você esteja com sua imagenzinha em JPEG. JPEG e configurada com os passos que a gente mostrou aqui, que é com as configurações aqui da câmera. Isso pronto. Você simplesmente vem aqui no Facebook e coloca aqui, ó. Foto e vídeo. Seleciona normalmente sua foto, sua vídeo. Coloca aqui e abrir. E aí, ele vai carregar. Está carregando aqui. Pronto. Uma vez que ele abriu, vou digitar aqui teste. Vocês vão ver aí na minha timeline o teste acontecendo ao vivo. E olha só o que temos aqui embaixo. Resolução, mas temos um renderização em 360 graus. Aí, no seu caso, se você publicar no Facebook, você abre seu Facebook na hora para o cliente e mostra. O que não era a coisa mais ideal para se fazer. Mas era a possibilidade de você fazer. Existe agora outro local online também para você baixar, que é nessa EasyPano Upload. Como é que você faz para poder entrar aqui? Você literalmente escreve EasyPano Upload. Aí, bota aqui, EasyPano Upload, no Google e vem aqui no primeiro. No primeiro link. Quando você clicar aqui no primeiro link, vai aparecer esse... Deixa eu botar aqui, Singout. Pronto. Vai aparecer essa página aqui para vocês. Vocês podem entrar com o Facebook ou com o Google. Ou fazer o seu login. Para poder fazer o upload da imagem, é necessário fazer o login. Eu vou entrar aqui com o Google, tá? Para poder a gente ver como é que faz. Uma vez que faça o login aqui nessa EasyPano, você vem aqui em Panorama, Upload My Panorama e faz o upload da sua imagem. Aqui, se aqui tiver com o simbolozinho cinza, se aqui estiver com o simbolozinho cinza, você clica. Ele vai pedir para que você permita que o site consiga fazer o upload da sua imagem. Você aperta Yes. No meu já está aqui, porque eu já permiti. Eu vou apertar Select. Vou selecionar a imagem. Vou apertar Abrir. Vai fazer o upload dela. Tem que colocar aqui um nome. Vou botar aqui teste também. Álbum, categoria. Deixa isso aqui tudo quieto. Aí você ativa aqui, tá? Para você, é que você aceita esse termo dele. E aqui está o teste. Eu fiz uma renderização mais cedo. É o mesmo render. E aqui você tem, ó. Você pode rodar aqui no seu cliente. Você não precisa entrar no Facebook para poder mostrar para ele, ó. Você leva no seu iPad, no seu computador, no seu celular. E aí você vira para o seu cliente e fala, olha aqui o ambiente, as camas dos seus filhos, o armário. E apresenta o ambiente desse jeito. Que é bem bacana. E a terceira e última forma, que é a que eu achei mais incrível, é justamente você conseguir apresentar esse render 360 graus de modo offline. Que é no site da própria Rico, a desenvolvedora de câmeras 360 graus. O link para poder você conseguir fazer esse download desse aplicativo é esse. E aí quando vocês clicarem aqui, vocês vão cair nesse site. Aí aqui vai ter Basic App. Eu fiz download desse Basic App para Windows. Tem para Mac também. E aí eu cliquei nesse download daqui. Fiz download dele. Ele pega e te mostra que executou, né? Para você executar o aplicativo. E aqui também existe o aplicativo de smartphone, que é bem legal. Ou seja, você pode literalmente fazer o download iOS ou Android para poder apresentar para o seu cliente offline já com o aplicativo no seu celular. Eu não fiz o teste do aplicativo, tá gente? Mas eu vi aqui que existe essa possibilidade. Eu instalei ele aqui no meu computador. Ele aqui bonitinho. E achei o máximo. Porque aqui eu abro esse aplicativo. Ele vai abrir aqui. E a única coisa que eu preciso fazer é pegar a minha imagem em 360 graus e arrastar para ele. Aí instantaneamente ele abre aqui. E aí eu consigo mexer. E offline eu ainda consigo ter aquelas configurações de zoom, menos zoom. Ele centraliza a imagem quando eu clico aqui no meio. E aqui ele fica rotacionando sozinho. E tem essa opção também de deixar a tela inteira. Aí eu largo aqui e vou falando com o cliente, fazendo a apresentação, enquanto o negócio está rodando. Achei isso muito irado. Não dá para postar no Insta. Olha, Guilherme, até onde eu sei o Instagram não está, não tem o suporte para a imagem em 360 graus. Os únicos locais que tem suporte para a imagem em 360 graus é YouTube, que você pode fazer vídeo. Ou Facebook, que você pode fazer nesse processo que eu acabei de te mostrar. Então é isso, gente. Acabamos a nossa live de sábado à noite com essa apresentação bonita que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo esse ambiente, fazer uma apresentação assim. Olha que bacana você deixar rodando a apresentação, uma apresentação dessa no fundo, enquanto você está conversando com o seu cliente. Irado. Olha, eu achei sensacional. E ainda é offline. Então, para mim, eu adorei esse aplicativo, recomendo horrores. E vocês viram que não tem mistério nenhum. É muito simples, a única questão é que você só precisa se atentar para esses detalhes. Beijo e parabéns pelo comprometimento de cada um aqui hoje. Tchau, tchau.